Isso deveria ocorrer a partir de uma ordem judicial. A gente tem vários casos de invasões praticadas pelo Movimento Sem Terra Brasil afora, e você imagina se de repente o proprietário do terreno ou do prédio foi invadido, aqui não há o que questionar essa situação da ilegalidade. Mas o ato praticado, a gente não quer minimizar a questão da manifestação do movimento dos policiais, o que nos assustou, logicamente, foi a maneira como quis se sanar um problema grave, que se discute a constitucionalidade dele, se resolver um problema da forma como foi, logicamente que o final poderia ter sido muito mais trágico do que o que foi. Nós poderíamos ter perdido uma série de vidas em virtude da atitude radical do senador. A gente já estava no encaminhamento com a negociação, como eu falei, eu estava vindo de Brasília, com a agenda marcada com o governador, eu e mais dois deputados federais, um membro do governo federal, o secretário que representou a ministra Damares, que é a ministra dos Direitos Humanos, para que a gente pudesse sentar com o governador e abrir um canal de diálogo para sanar o problema. Mas o fato lá de Sobral acabou por fazer com que o movimento se alastrasse em todo o estado. Hoje a gente está vivendo uma grande crise aqui, um grande problema. Eu não tenho dúvida que aqui em Fortaleza ele não teria tido aquela estrutura dele à disposição. Os servidores da prefeitura de Fortaleza dificilmente seriam dispensados para recebê-lo no aeroporto. Aquelas máquinas, ainda não se descobriu a procedência, podem ser máquinas da prefeitura ou de um prestador de serviço da prefeitura. Eu não acredito que o senador tem uma máquina daquela na garagem, esperando ele em uma situação como essa. Então, é uma máquina que tem que se descobrir primeiro de quem era a propriedade, quem foi que entregou e por que entregou aquele maquinário para o senador. A condução, como eu já registrei aqui, foi uma condução ilegal, porque a categoria de habilitação dele é B, para automóveis e não para aquele tipo de veículo. Então, eu não tenho dúvida que se o fato fosse aqui em Fortaleza, e há esse fato em Fortaleza, ele não teria tomado a mesma atitude. Ninguém pode se achar dono de uma cidade ou dono de um Estado e resolver um problema assim da forma como ele tentou resolver. Nós temos o relato de moradores de Sobral, que o pai dele no passado fez a mesma coisa quando pegou um trator e quis acabar com uma manifestação em um mercado lá em Sobral também. Então, é uma demonstração de que, de fato, eles se sentem donos daquela cidade. Muito embora algumas pessoas admirem o trabalho deles, a cidade não é dos Ferreira Gomes e sim da população de Sobral.